Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma notícia que saiu na afiliada da Rede Globo. RBS Notícias. Clientes de bancos denunciam um novo golpe de desvio de dinheiro do Banco Inter. Infelizmente, saiu agora no dia 2 de maio de 2019 pela RBS, afiliada da Rede Globo, anunciou que os clientes estão denunciando uma fraude envolvendo o Banco Inter e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, não é de hoje que vem sendo publicado aí nas mídias sociais, pelas redes sociais, por alguns canais de YouTube, por algumas revistas eletrônicas envolvendo o Banco Inter que suas contas foram hackeadas, que clientes têm dados vazados. No mês agora de fevereiro de 2019, pelo tudocelular.com notícias, também divulgou que de novo o Banco Inter deixou dados de 1,85 milhão de clientes expostos. E agora, no dia 2 de maio de 2019, a RBS, filiada da Rede Globo, também publica uma nota de pessoas que fizeram denúncia no Ministério Público ou também na sua cidade referente aos dados vazados no caso do Banco Inter. Eu fico triste em saber que alguns clientes do Banco Inter estão passando por isso. vai vir a matéria da rede RBS envolvendo o Banco Inter, na qual vocês vão perceber que deve ter envolvimento aí, no caso, de pessoas através do chip de celular, que pega o seu número, passa para o dele e aí o seu fica inutilizado e aí eles têm as informações das suas contas e acaba dando a fraude aí e tirando o seu dinheiro da conta. Isso vem acontecendo com outros bancos também, mas neste caso é o do Banco Inter. Vamos então à matéria da RBS. ...denunciam um novo golpe para desviar dinheiro das contas. Golpistas conseguem assumir o controle das linhas telefônicas das vítimas para receber senhas que autorizam transações e pagamentos e até se fazem passar por funcionários do banco. A reportagem é de Giovanni Grisotti e Giancarlo Bazzi. A Itamone de Encantado recebeu uma ligação de um número que era o mesmo da central de atendimento do Banco Inter. Um rapaz dizia que a conta dela tinha sido invadida e que precisava conferir alguns dados. Sabia até os últimos dígitos do cartão de crédito. Senhora Itamone? Sim? O golpista pediu a ela o código que aparece atrás do cartão e que permite realizar compras pela internet. Ela desconfiou e não repassou os dados. Ali que eu parei e desconfiei que fosse um golpe ou algo assim, porque o banco não iria estar me solicitando esse código de segurança. Outras vítimas do Rio Grande do Sul alegam que tiveram as contas invadidas no mesmo banco. Este administrador de Porto Alegre, que não quer ser identificado, perdeu 10 mil reais. Foram cerca de seis movimentos, dois pagamentos de conta, recarga de celular e quatro transferências para pessoas que eu desconheço, pessoas aleatórias. Veja o requinte da fraude de que foi vítima o correntista. Para realizar pagamentos e transferências, o banco usa um sistema de senhas que dispara códigos para o celular do cliente, os chamados tokens. Só com este código é possível realizar transferências e pagamentos. O homem disse que de uma hora para outra, o celular dele ficou mudo. A linha foi instalada em outro chip, o do golpista, que passou a receber as senhas. Só posso concluir que há envolvimento da companhia telefônica ou de algum funcionário ou de vazamento de informação. O especialista em tecnologia, Ronaldo Pras, suspeita que funcionários de operadoras de telefonia possam estar envolvidos no golpe. Já tem histórico de outras fraudes semelhantes em que ocorreu. Então, como é um processo administrativo e é válido para todo o território nacional, nas lojas autorizadas, é possível que você tenha um colaborador de dentro da loja que está cooperando com os golpistas. A polícia civil gaúcha investiga como a quadrilha teve acesso aos dados dos clientes. Esse é um desafio para nós, descobrir como que os bandidos, como que essa quadrilha chegou a ter acesso a esses dados da vítima. Se esse acesso foi feito através do telefone celular e dos dados cadastrais das operadoras, se foi feito através dos dados dessa pessoa junto à instituição financeira. Para não cair no golpe, é preciso ficar atento. O principal é jamais fornecer dados no recebimento de uma chamada telefônica, porque você não tem que fornecer as suas informações para quem está te ligando. Ele é que tem que confirmar com você e, principalmente, senha, código de segurança, jamais fornecer por e-mail, mensagem SMS e na ligação telefônica. O Banco Inter diz que toma todas as medidas necessárias para proteger os clientes e que o problema atinge todo o setor bancário. O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular informa que as prestadoras de serviço de telefonia móvel têm políticas internas voltadas à área de segurança da informação e antifraude. Destaca ainda que as operadoras não têm responsabilidade legal ou ingerência sobre os conteúdos e transações feitos nesses aplicativos. Como vocês viram aí, noticiado pela TV, é uma mídia paga, então não está exposta a matéria nos canais gratuitos, né? Então eu fiz uma gravação pelo celular. Mas, de novo, envolvendo o Banco Inter, e eu, especialmente, fico muito triste com isso, né? Porque eu sou um defensor de contas digitais do Banco Inter, é uma delas que eu gosto muito, né? Mas não me abala isso porque eu sou uma pessoa muito precavida, né? Eu sou uma pessoa que tem muito cuidado com as minhas contas e espero que vocês também tenham conta de vocês. evitem entrar em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, de qualquer rede social. Porque nesses grupos, eles pedem o seu telefone, eles têm exposto o seu número de celular, você fica exposta com o seu número de celular, às vezes você acaba passando e-mail para uma pessoa que você acha que é de confiança e acaba envolvendo mais coisas ainda. Como vocês sabem, até pelo número de celular, eles descobrem tudo sobre você. Então, é isso que eu deixo como recado para vocês aqui tomarem cuidado referente ao vazamento de dados aí de qualquer instituição financeira. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente à notícia na RBS referente ao Banco Inter. Vamos para os abraços, então! André Cardoso, um grande abraço, meu amigo. Luciano Gomes, um grande abraço, meu irmão. Fábia Cavalcanti, um grande abraço. Vento do Norte, um abraço para você também. Claudio Ramos, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!